Olá, boa noite pra você. Ação de enfrentamento ao tráfico de pessoas quer incentivar a denúncia de crimes? Emoan inicia a campanha para garantir estoque de sangue nas Olimpíadas. Exposição de fotógrafo libanês mostra a evolução da fotografia. E ainda nessa edição, veja as últimas homenagens ao artista plástico e escritor Moacir Andrade. Agora, no Repórter Amazonas. Com uma fronteira extensa, o Amazonas é uma das principais rotas de tráfico de pessoas. Para sensibilizar e informar a população sobre as principais características que indicam o crime e as formas de denúncia, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza a campanha de enfrentamento ao tráfico de pessoas Coração Azul. O tráfico de pessoas é um dos crimes mais rentáveis do mundo. Só perde para o tráfico de drogas e de armas. De acordo com a Sejusk, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, o Amazonas é uma das principais rotas dos traficantes de pessoas para países como Venezuela, Suriname, Espanha, Suíça e Portugal. Para chamar a atenção da sociedade, a Secretaria realiza a campanha de enfrentamento ao tráfico de pessoas Coração Azul. Vamos estar no aeroporto também com uma caixa temática, ali na área do desembarque, chamando a atenção para isso, na rodoviária, nos portos de Manaus, fazendo também a campanha, chamando a atenção da população para o tráfico de pessoas. Uma das principais dificuldades para levantar o número de vítimas é que muitas vezes elas não se reconhecem nessa situação. Além disso, o Brasil faz fronteira com diversos países, o que o torna origem, rota e destino desse tipo de tráfico. Essas fronteiras, elas facilitam esse tipo de crime, é um crime muitas vezes internacional. E aí o Brasil, ele é origem, ele é trânsito do crime e ele é o destino também. Segundo a presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos da Polícia Rodoviária Federal, nos últimos anos, os pontos de exploração sexual nas BRs do Amazonas 174 e 319 desapareceram e migraram para as vias urbanas. Os últimos dados mostram que os pontos que existiam de exploração sexual de crianças e adolescentes ao longo das BRs do Amazonas, eles desapareceram. A gente acredita que isso seja resultado do trabalho de fiscalização que nós temos feito intensamente. Como parte da campanha, vários pontos simbólicos de Manaus, como o Teatro Amazonas, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Manaus e a sede da Ordem dos Advogados, além do Tribunal Justiça do Amazonas e a Sejusque, receberão iluminação na cor azul. Seminário discute direitos da pessoa com deficiência e ressalta novas regras para a aposentadoria. Depois de anos de atraso e de tratamento desigual, já que a vida e o acesso ao mercado de trabalho nem sempre são fáceis para aqueles que possuem algum tipo de deficiência, um seminário esclarece as regras que estão mais flexíveis desde 2013 para o alcance da aposentadoria. O assunto foi tema da palestra da Semana de Empregabilidade e Qualificação Profissional, realizada na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência, na Zona Centro-Sul de Manaus. Temos hoje já regulamentado a Lei 142, que foi regulamentada em 2013, que concede a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade à pessoa com deficiência. Nos casos considerados graves, homens aos 25 anos e mulher aos 20 já podem se aposentar. Se o grau da deficiência for moderado, homens aos 29 anos e mulheres aos 24. Mas se a pessoa tiver deficiência leve, homens aos 33 anos já podem solicitar o benefício e mulheres aos 28. E se a pessoa em qualquer grau de deficiência tiver no mínimo 15 anos de contribuição ao INSS e no mesmo período comprovada a deficiência, homens podem se aposentar aos 60 anos e mulheres aos 55. Durante o evento também foi citada a Lei das Cotas, que completou em 2016 25 anos de existência. Não importa apenas querer cumprir a Lei de Cotas, que nós temos a toda uma normatização. Acima de 100 funcionários, 100 empregados, já passa para ter a questão de atender a Lei de Cotas. Então, de 100 a 200, 2% de empregados com deficiência e assim por diante, até 5%. Então, de 2 a 5% tem que começar a atender a Lei de Cotas. A Semana de Empregabilidade e Qualificação Profissional da Pessoa com Deficiência vai até amanhã, das 9 da manhã às 2 da tarde, na sede da Secretaria, no bairro Adrianópolis, na zona sul de Manaus. Durante o evento serão ofertados serviços de expedição de documento, cadastro de emprego e cursos profissionalizantes. Emoan quer reforçar o estoque de sangue em função dos Jogos Olímpicos. E ainda na edição de hoje, as últimas homenagens ao artista plástico amazonense Moacir Andrade. Até já! A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas está convocando os doadores para reforçar o estoque de sangue em razão do torneio de futebol olímpico em Manaus, que acontecerá de 4 a 9 de agosto. A repórter Beatriz Gomes tem as informações. A meta do Emoan é manter o estoque de 800 bolsas para abastecer os três prontos-socorros da cidade, o Platão Araújo, o João Lúcio e o 28 de agosto. O diretor técnico do Emoan, Rodrigo Leitão, vai falar um pouco sobre essa campanha. Então, doutor Rodrigo, não é que o estoque esteja abaixo da meta, né? Não, na verdade a gente quer reforçar o estoque durante as Olimpíadas para evitar qualquer situação de intercorrência ou emergência, que a gente tenha uma quantidade suficiente de reserva de sangue a ponto de a gente conseguir manter esse estoque durante os dias do evento. Quem quiser doar, doutor, como fazer? Então, procura o Hemocentro, pode doar qualquer indivíduo de 18 até 69 anos de idade. Lembrando que aquelas pessoas entre 16 e 18 anos podem doar, mas precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Ter uma boa saúde, ter tido uma boa noite anterior de sono, evitar alimentos muito gordurosos, frituras antes da doação. E uma importante dica, não precisa, não deve vir em jejum fazer a doação, né? Pelo contrário, deve vir bem alimentado para que se possa fazer a doação. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. Beatriz Gomes para o repórter Amazonas. O Passo da Liberdade recebe até o dia 12 de agosto a exposição Fragmentos de Lembrança, do fotógrafo libanês Jacques Menassa. São 32 fotos que retratam os diferentes lugares do mundo em que o fotógrafo esteve, entre eles Manaus e o país de onde nasceu. O fotógrafo Jacques Menassa nasceu em Gosta, no Líbano, e morou por oito anos em Manaus durante as décadas de 80 e 90. A exposição é um registro dos diferentes lugares em que ele já esteve e do tempo em que morou no Amazonas. Nas fotos, Jacques utiliza várias técnicas de edição com o objetivo de mostrar a evolução da fotografia. A exposição fica até 12 de agosto, no Passo da Liberdade, de segunda a sexta, das nove às quatro e meia da tarde, e aos sábados, das nove ao meio-dia. E veja no próximo bloco as homenagens ao artista plástico Moacir Andrade, que morreu ontem em Manaus. Ontem, aos 89 anos, faleceu o artista plástico e escritor amazonense Moacir Andrade. Um dos nomes mais expressivos da Amazônia e reconhecido internacionalmente, Moacir construiu uma das carreiras mais sólidas e bem-sucedidas, com mais de 10 mil telas pintadas em mais de 70 países. Em meio à comoção, familiares, amigos e admiradores se reuniram na Academia Amazonense de Letras para se despedir de um dos mais respeitados artistas plásticos brasileiros. Depois de lutar contra um tumor no fígado, Moacir Andrade faleceu aos 89 anos, deixando saudades e uma grande contribuição para o cenário artístico do Amazonas. O legado do Moacir é um legado imenso, porque é um legado nas artes, mas não apenas para o Amazonas. E por isso, o que nós aqui na Academia reverenciamos, que é a imortalidade chamada de imortalidade acadêmica, que é aquela imortalidade intelectual, aquela imortalidade que você vai lembrado, você vai ser estudado no futuro por aquilo que você construiu enquanto viveu. Com uma carreira consagrada, Moacir influenciou gerações. Na matéria, sempre todos os mestres antigos eram os melhores. Eu fui bem formada, tive os melhores professores da geração dele, estão se acabando. Eu estou muito triste hoje, um dia muito triste. Emocionada, a neta do artista lembra dos ensinamentos e dos exemplos de vida deixados pelo avô. O vovô é uma pessoa muito generosa, totalmente desapegado, sabe? Desapegado demais, assim. Eu tenho certeza, assim, que o que ele ganhou materialmente, ele provavelmente distribuiu tudo ao longo da vida. Escritor, museólogo, autodidata na pintura, Moacir Andrade era dono de traços minuciosos, que estão eternizados em mais de 10 mil telas, espalhadas por todo o mundo. As exposições do artista já passaram por mais de 70 países, um dos maiores legados da história da arte amazonense. Eu acho que o espírito da gente está naquilo que a gente deixa, na nossa obra, seja a transferência da herança para os filhos, ou a transferência do nosso trabalho através de livros, obras de arte, ou obras espirituais, que a gente fala espirituais, no sentido de saber tratar o homem. O corpo de Moacir de Andrade foi sepultado na manhã de hoje, no cemitério São João Batista. Moacir vai nos deixar saudades. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti